Capítulo 11 Do Mestre de Canto De Davi Eu me abrigo em Javé. Por que vocês me dizem? Foge para os montes, passarinho. Por que os injustos retezam o arco? Ajustando a flecha na corda. Para atirar ocultamente contra os corações retos. Quando os fundamentos se corrompem. O que pode o justo fazer? Javé, porém, está no seu templo santo. Javé tem o seu trono no céu. Seus olhos contemplam o mundo. Suas pupilas examinam os homens. Javé examina o justo e o injusto. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover sobre os injustos brasas e enxofre. E um furacão violento. É a parte que lhes cabe. Por que Javé é justo e ama a justiça? E os corações retos contemplarão sua face. Capítulo 12 O fiel está sumindo. Do mestre de canto. Para instrumentos de oito cordas. Salmo De Davi Socorro Javé O fiel está sumindo. Desaparece a fidelidade entre os homens. Cada qual mente ao seu próximo. Com lábios enganadores e segundas intenções. Que Javé corte todos os lábios enganadores. E a língua arrogante. Dos que dizem. Nossa força está na língua. Nossas armas são nossos lábios. Quem poderá nos dominar? Javé declara. Agora eu me levanto para defender. Os pobres oprimidos e os necessitados que gemem. Vou salvar quem quer ser salvo. As palavras de Javé são palavras sinceras. Prata pura. Sem nenhuma impureza. Sete vezes refinada. Sim, Javé. Tu nos guardarás. Livrando-nos para sempre dessa gente. Por toda parte rondam os injustos. Quando a corrupção é exaltada entre os homens. Capítulo 13 Até quando, Javé? Do mestre de canto. Salmo De Davi Javé, até quando me esquecerás? Para sempre? Até quando esconderás de mim a tua face? Até quando terei sofrimento dentro de mim? E tristeza no coração, dia e noite? Até quando o meu inimigo vai triunfar? Atenção, Javé, meu Deus! Responde-me! Ilumina meus olhos! Para que eu não adormeça na morte! Que meu inimigo não diga, eu o venci! E meus opressores não exultem com meu fracasso! Quanto a mim, eu confio no teu amor! Meu coração exulta com a tua salvação! Vou cantar a Javé por todo o bem que ele me fez! Capítulo 14 Deus está com os justos Do mestre de canto De Davi O insensato diz no seu coração Deus não existe Corromperam-se, praticando abominações Não há quem pratique o bem Do céu Javé se inclina Sobre os filhos de Adão Para ver se restou alguém sensato Alguém que busque a Deus Estão todos desviados E obstinados também Não há quem faça o bem Não há nem um sequer Acaso, esses malfeitores não percebem? Eles devoram o meu povo Como se comecem pão E não invocam a Javé Eles vão tremer de medo Porque Deus está com os justos Vocês podem confundir o plano do pobre Mas o abrigo dele é Javé Tomara que venha de Sião A salvação para Israel Quando Javé mudar a sorte do seu povo Jacó exultará e Israel se alegrará Capítulo 15 Condições para celebrar a fé Salmo De Davi Javé Quem pode hospedar-se em tua tenda E habitar em teu monte santo? Quem age na integridade E prática a justiça? Quem fala sinceramente o que pensa? E não usa língua para caluniar? Quem não prejudica seu próximo? E não difama seu vizinho? Quem despreza o injusto? E honra os que temem a Javé? Quem sustenta o que jurou? Mesmo com prejuízo seu? Quem não empresta dinheiro com juros? Nem aceita suborno contra o inocente? Quem age desse modo? Jamais será abalado Chegamos ao final deste vídeo Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal Curta Compartilhe Até mais